A inulina é uma fibra vegetal, se extrae geralmente, existe em várias raízes, mas geralmente se extrae pela raiz da chicória. Existe na ágave, por exemplo, tem inulina de ágave, a mais comum é a da chicória. Agora, é uma fibra vegetal, natural, obviamente, qual é a função, por que se usa, especialmente no sorbet, repito, eu coloco ela em sorbet de fruta, por que? Por que, digamos que aqueles americanos, nos Estados Unidos, chamam de fat replace, o que é um fat replace? É praticamente um sustituto da gordura, sabemos que em um sorbet, geralmente, não se coloca gordura, no? A menos que não queremos colocar gordura vegetal, por exemplo, é essa outra coisa, muita gente usa aquele gel que cada indústria chama de uma forma diferente, usa esse gel que coloca dentro de um sorbet e dá cremosidade aos sorbet. Gente, aquele gel é gordura, por isso dá cremosidade aos sorbet. Ah, mas por que? Sim, aquele gel já proveu a fazer um sorbet e não saiu bem, não saiu cremoso, saiu esfarellado. É, evidentemente, o seu problema não é o gel, o seu problema é saber balançar uma reseta, ou seja, voltamos sempre ao assunto inizial. Agora, a inulina, por que eu gosto? É indispensável? No. Mas eu gosto de usar, por que? Porque de uma certa forma ela dá cremosidade, ou seja, reproduz um pouco a estrutura da gordura dentro do sorbet. Repito, não é indispensável. Muita gente não usa inulina, usa só glucose ou maltodestrina e o sorbet sai, sai bem. O que foi? O que foi? O que foi? O trabalho? Nossa Senna 2001 milagre 100ml